Música Vamos lá galera, mais um vídeo de crime aqui no Instagram E a gente está aqui no distrito de Upper East Side Para detonar todos os crimes da Sable, bora? Os caras estão aqui ó Era só o que faltava os caras da Sable atirando em mim Vamos ver se dá para acabar com eles antes que me notem Nossa aqui Os holopotes são para chamar minha atenção? Talvez se deixassem mais específicos Já sei, um símbolo de aranha Não, ia rolar para o Sable Cuidado, Bruno! Você pode! Me dá cobertura! Proteja! Nossa, apertado hein? Eu queria muito que a Sable falasse para os agentes dela ficarem de boa Música 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 Só pode ter alguma promoção de Enfrente 1, ganhe 10 dos agentes da Sable Música 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 Oh, desculpa, te assustei Oh, uma festa na laje só para mim? Com luzinhas e tudo? O que é isso? 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 O Cable também tá atrás de mim. Eu nem tenho nada pra me preocupar mesmo.